e tem como é eu não sei eu gostaria muito você falou com a matemática como a linguagem para mim foi um gatilho que matemática para mim é uma linguagem né e ela também é uma linguagem uau tá bom a matemática é muito limpa em termos dos outros que que é matemática ela o perdão eu tô e eu continuo dizendo a matemática para mim é uma prática social você não consegue dizer o que é matemática aí não tem muito sentido qualquer tentativa de dizer o que que é a matemática em palavras você vai reduzir a matemática vou deixar alguma coisa de fora né vai você pegar no dicionário a coisa mais ciência quem disse que matemática é ciência eu nunca achei que foi a é qual o objeto da matemática você vai tentar fazer na verdade a melhor forma de você entender a matemática é ver o que se faz e quando o que se faz em matemática eu tô falando de todas as práticas sociais que envolvem raciocínio matemática não tô falando só do ímpar não tô falando só do fundão não tô falando das universidades as pesquisas em matemática é de um pedaço da matemática de chama de fronteira estão na fronteira do desenvolvimento da coisa agora o professor cria matemática primeiro porque eu não acredito em conteúdo sem método tá o método sem conteúdo são duas abstrações na minha opinião um erro fatal é você acreditar que existe geometria que a geometria geometria é um conhecimento tem um conteúdo existe uma prática com a geometria uma prática de resolução de problema uma prática de aula tá essa prática demanda um método ninguém aprendeu coisa nenhuma e ninguém desenvolve coisa nenhuma sem o método então na verdade você tem um método aí eu a euclidão né é porque na verdade o conteúdo é interessante que daí o cara domina o conteúdo meu irmão o teu conteúdo ele é vinculado a uma prática que que você vai fazer com isso depende da prática que você tem são tremendo pesquisador entre sala de aula e da aula que eu quero ver é tá porque aquilo é outra prática aquela é outra prática é outro conteúdo esse é um dos motivos pelo pelo qual eu não continuei lá na no fundão como pesquisador para o doutorado e tal porque eles tentam é mudar a prática de sala de aula mas eles não têm a prática de sala de aula eles têm a prática de pesquisa não tem como e isso é incrivelmente isso é desdenhado né tem gente que desdenha não eu sou pesquisador eu sou uma categoria acima da sua é só uma imbecilidade acima da minha né ele é mais imbecil do que eu porque você é mais imbecil que eu é porque porque você essa ideia de desvincular o conteúdo eu conheço mais do que você mas irmão a gente tá discutindo ali embaixo cara para que que eu quero saber as propriedades hipercubos não ruminianos pois é tá se eu vou se eu vou trabalhar com uma outra forma de conhecimento agora o conhecimento que eu tenho de sala de aula o pesquisador não tem é outra forma de trabalhar é outra teoria então quando você me pergunta o que é a matemática a matemática é uma prática social e se você quer saber o que é a matemática pesquise essa prática o que se faz e quando eu falo pesquisa pesquisa o professor pesquisa o pipoqueiro pesquisa o cara da esquina ali que faz conta do botequim pesquisa as formas com que as pessoas trabalham com esses elementos que a gente chama de matemática e a linha do biratã e do matias é ele chama de matemática o matias tem um canal chamado matemática humanista né sim é é não sei se o matias está na linha do biratã né o biratã dieta matemática direto então mas não é só a ética matemática mesmo que você aprendeu na escola e depois vai utilizar no dia a dia e coisa mais alimentar você não chama de matemática eu ia comprar um carro eu ia comprar um tava dando dando uma olhada não não dobrou só que minha garagem aquela que a porta sobe tá e eu tava com preocupação porque eu não sabia se eu ia conseguir fechar a porta por causa da traseira do do carro né o carro né o doblor ele é retão fazer aquela a porta vai bater naquela traseira pelo tamanho do carro medir a garagem aí meu irmão virou e falou assim eu coloco o carro de ré eu falei porra aí ele falou você não é matemático não cara isso que ele fez a matemática é chama-se topologia porra também matemática isso é matemática então tem muita coisa que você nem percebe que envolve conhecimentos isso faz parte como eu enxergo a matemática eu enxergo como um giganteio mais com o quadro é pintado com milhões de pincéis cada um pedacinho específico do quadro desenvolvendo esse pincel são as práticas tá alguns pintam pedaços maiores outros pintam as fronteiras onde tá se desenvolvendo e outros retocam os que já vem sendo feito mas sem a participação de tudo isso a matemática não simplesmente não existiria você imagina por exemplo se a única lugar que se fizesse matemática fosse os centros de pesquisa legal faz um chá para eles que não vão fazer isso para nada agora o o que o a idéia é a questão política não conteúdo por exemplo a minha tese doutorado eu defendo que não existe conteúdo sem método tá e outra qualquer forma de apresentação é é tem um pedaço que eu falo assim você vai ver balé você assiste o balé porque a minha preocupação na minha tese doutorado é como converter imagens e som porque ela trabalha com adaptações para cego e eu discutir limite dessas adaptações aí eu tenho um pedaço que eu falo você vai assistir um balé balé tem conteúdo tem tem algo que você tá vendo ali tá legal converte em discurso e assiste um balé e transforma isso num texto você pode tentar o que for não vai ser o balé já começa pela música né isso que é uma linguagem completamente autônoma que não tem como se transformar em palavra só que academia quer dizer que é que é defender que o conteúdo pode ser transporte transporte de uma de uma forma para outra sem se perder e na verdade quando você pergunta assim só falo isso na minha tese também quando você pergunta para alguém o que significa é quase a mesma coisa que perguntar e você pode como pode converter isso aí em um texto que academia maior parte das vezes tô falando maior parte a quase a totalidade em conhecimento é gerado por texto produzido onde isso não é só isso que é conhecimento eu fui fazer um curso sobre sobre adaptações para cego o cara me deu guernica de picasso para transformar em som falei cara tá brincando com a minha cara não não porque cara tá brincando guernica não pode ser convertido em texto não mas caiu numa prova teve que descreviar é acontece que guernica eu tenho uma reprodução dela na sala da minha casa já li livro sobre guernica pra mim é o maior quadro do século 20 mandei ver descrevi e falou meu irmão você não pode usar o que você conhece para fazer a descrição então eu tenho que tirar meu cérebro eu não posso escrever sem o que eu conheço sobre a coisa eu vou olhar e ver um monte de coisa que eu já li sobre ele que é uma avaliação objetiva ele não quer a sua visão é porque na verdade a ideia como é que você converte isso com cego só que tem que ser imparcial é isso é impossível mas a arte está no olho de quem vê é impossível como é que você vai ser imparcial tem como não dá né e aí essa questão de como vai converter inclusive a conversão eu tô para escrever um texto já comecei inclusive sobre o limite da oralidade matemática né que a matemática eminentemente uma produção escrita tá é inclusive é isso que se se chama de aspas chama de de universalidade teoricamente você poderia escrever duas páginas de matemática e mandar para a alemanha e o cara só com símbolos matemática e vai ler sem precisar do olha eu com quanto a e a a a a Obrigado.